Onde estão os anjos de plantão? Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa ProAnimal. Estamos aqui, como sempre, respeitando todas as normas de higienização e distanciamento social. Hoje o assunto não é diferente, vamos falar sobre pets, porém nós vamos conduzir o assunto de uma maneira um pouquinho diferente. Nós vamos levar para um lado mais humanizado da questão. Apesar de tratarmos de assunto pet, animais, a questão humana não pode ficar fora. E hoje a nossa convidada, que vai conversar um pouquinho com a gente, é muito mais que um ser humano. Na minha visão, é muito mais que um ser humano. Então eu vou deixar aquela ser a presente. Eu estou até bastante emocionada hoje por poder estar tendo essa oportunidade de conversar contigo. Então eu vou dizer, Kátia, por favor, é contigo. Boa noite a todos. Eu sou a Kátia Maria Rosler Roncato. Eu sou médica, nascida aqui em Favoupilha, saí daqui para estudar e retornei para cá. E hoje eu fui convidada aqui em virtude da campanha Joaninhas. E o que é a campanha Joaninha? Onde surgiu a campanha Joaninha? Isso que eu gostaria de que tu explicasse para nós. Porque apesar de estar sendo uma campanha muito divulgada, ela está em todas as mídias, mas ainda tem pessoas que desconhecem. O que é a campanha? Como é que surgiu essa campanha? Fica à vontade, por favor. Bom, eu tive uma filha chamada Joana. A Joana, desde pequenininha, sempre gostava muito, muito de animais. Ela era encantada pelos bichinhos. Daí, quando ela acabou a escola, ela escolheu seguir por profissão medicina veterinária. Seguindo os passos do pai dela, o João Carlos Roncato. Que ele foi um grande influenciador. Porque quando ela era criança, toda vez que ele ia para o interior fazer algum atendimento, ele passava a levar ela junto para passear. Então, ela adorava. Conhecer do pai e mãe é algo, né? Ela chegava em casa. Mãe, hoje eu vi uma vaquinha que tinha peruquinha. Ela chamava as vaquinhas que tinham pelinho, mas comigo que tinha peruquinha. Ai, as ovelhinhas ela amava. Então, todas as noites chegava em casa, ela me contava dos bichinhos que tinha visto. E ela começou a faculdade tirando notas maravilhosas, se dedicando. E ela estava muito, muito, muito feliz. E só que um dia, o plano espiritual levou ela de nós. Bom, daí o que aconteceu? Eu vou também entender como começou a campanha. Isso. E nós conversávamos muito numa dessas vindas e vindas que eu seguido. Eu buscava ela e as colegas na faculdade. Onde nós estávamos voltando, daí eu comentei que teria que ir num velório de uma senhora, mãe de uma amiga minha. E até comentei que eles pediram para não levar flores e fazer uma doação que eles iam dar para alguns centros que eles estavam precisando. Eles iam fazer doação para o asilo, iam dar para mais um instituto assistencial. E a Joana achou que coisa legal, que família legal. Por isso, mãe, porque as flores vão ficar lá, o pessoal vai gastar um monte de dinheiro e não vai reverter em nada. Exatamente. E ela disse assim, só que a gente nunca esperava que ela fosse antes. Ela disse, mãe, quando tu morrer, posso fazer isso? Eu disse, pode. Então, quando ela chegou nessa hora, eu cheguei lá na hora e decidiu, disse, não, vamos fazer o quê? A Joana amava os animais. E daí eu tive a ideia de solicitar, em vez de flores, rações. E assim, a resposta foi assim, maravilhosa. A gente recolheu mais de 300 quilos de rações no velório da Joana. Daí, as primas, segundas, ela é a Valentina e a Laura, né? A Valentina Piazza e a Laura Cunha, conversando com a Fernanda, que era colega da faculdade, o namorado da Joana, o Nathaniel. Eles tiveram a ideia de, disseram, Kátia, vamos perpetuar essa campanha, que a Joana, eu acho que vai ficar muito feliz. Eu disse, não, se vocês me ajudarem, né? Eu preciso de gente jovem, né? Que eu não, eu tô dentro, vamos lá. E daí, a gente começou a conversar e começamos a convidar pessoas pra fazerem, a gente chama, são as ajudantes da campanha. Então, assim, é um trabalho de voluntários. Total, né? A gente não é nenhuma ONG, não é nenhuma, não instituiu nenhuma empresa, nada. É só trabalho de voluntários. É voluntariado total, né? E daí, a gente começou a criar ideias, como a gente vai conseguir rações. A gente começou pelas escolas que a Joana estudou. Daí, a gente recolheu muitas rações. Ele, nosso senhor de Lourdes, o senhor José, em Caxias. Depois, teve a rede de São Carlos. E a gente foi passando pelas escolas, escolas de inglês. Então, a gente foi cada vez expandindo. E sempre convidando a comunidade pra participar. E dentro, essa é muita gente. Até, né? Vai colocando a disponibilidade, a sua sala, o serviço comercial que tem. Então, foram consultórios, fisioterapeutas, academias. O posto de recolhimento, né? Pra ajudar a recolher. E estávamos indo muito bem, até chegar a tal da pandemia. Isso que eu ia te questionar agora. Essa questão da pandemia pegou todo mundo. Não teve quem se escapou dessa questão, né? E eu te pergunto assim, ó. A gente viu muito de perto a questão financeira. Abalou a todos, né? Mas essa questão, ela levou pra um outro lado. Que foi a questão do abandono dos animais. Como teve muito caso de abandono, né? E como é que vocês conseguiram, durante esse período, manter? Ou conseguiram manter? Como é que foi esse período? A gente diminuiu muito a nossa coleta. Mas a gente foi sempre inventando coisas, né? A gente fez as máscaras da campanha. Vendemos por um valor a mais do que o gasto em si. Mas a pessoa entendendo que estava comprando a máscara, mas para ajudar a comprar a ração. As camisetas. E sempre assim, ó. Sempre aparece um anjinho, uma boa alma. Diz a Joana ajuda lá de cima. Quando a gente acha que não vai ter ração, alguém liga e diz, tem uma doação, sabe? Então, assim, ó, sempre quando tá bem zerado, aparece um anjo pra doar. E me diz uma coisa. Esse acolhimento todo, essas doações, vocês têm um lugar, um lugar ou uma instituição específica pra fazer a doação? Como é que funciona depois a questão da doação? Como é que funciona? A gente tem os pontos fixos, tá? Que tem os pontos fixos, a pessoa vai lá e deixa a sua doação. Então, é na Clínica Rosler Diagnósticos, na Matriz, na Rui Barbosa e na Filial, lá na Independência. No Alto Posto Benvenuti. No Brechó da ONG dos Peludos. E na Look Store, ali que é na galeria do Edifício Alfredo. Então, são os locais que é ponto fixo, que a pessoa pode ir lá e levar. E nós temos os pontos de recolhimento que a gente anuncia nas nossas redes sociais, no Face e no Instagram. Então, vai ser uma pessoa, agora, por exemplo, tá numa academia e tá num centro de yoga. Daí, no outro mês, vai estar até em prédios residenciais. Então, a gente sempre vai anunciando. Fazendo um giro, né? Então, sempre tem alguns lugares. E a gente faz, algumas vezes, parceria com lojas que vêm de rações, né? Isso é importante também, né? Então, assim, a gente vai sempre anunciando. Então, tem os pontos fixos e esses pontos que vão mudando cada mês. E depois, a distribuição? Como é que é feita? A distribuição, assim, tem alguns, eu digo assim, cuidadores de animais dependentes, né? Que foram indicados pelo pessoal que já trabalha com isso, ali com os peludos, vai mais um outro grupo de cuidadores independentes. Que a gente chega nessas pessoas através delas. Mas são pessoas, assim, tem uma lá que a gente ajuda, que tem uns 60 cães. Sim. Um cavalo, uma ovelha. Daí, tem outro senhor lá que tem 40, outro senhor lá que tem mais, quase 50. Então, aí, chega pra nós. Então, essas pessoas têm alguns que a gente já meio que deixa fixo. Sim. Só que, assim, como a campanha, o que dava 100 quilos por mês, agora eu tô conseguindo dar 50, 60, porque a gente deu uma arrecadação. E a gente também doa pra pessoas que nos chamam pelo Face, pelo Insta. E o que eu jamais tenho, assim, ó. Ah, eu tenho 10, 12 animais aqui, agora em virtude da pandemia, tô sem condições financeiras, não tô conseguindo dar volta, preciso de ajuda. Então, a gente tenta ajudar todo mundo dentro do possível. Só que, muitas vezes, eu tenho que responder, ó, o estoque tá zerado, vai ter que esperar chegar alguma doação. Quando chega, a gente vai repassar. A gente sabe que eu tenho, eu também faço as minhas doações independentes, né? Há tempo no local onde eu trabalho, é uma comunidade bastante carente. Então, tem algumas famílias ali que eu passo e eu dou aquela ajuda quando posso também, porque, como tu disseste, tá muito complicado, tá difícil. E no prédio ali onde eu moro, eu moro no segundo andar, pra ter uma ideia de como é que as coisas estão, né? Segundo andar, eu trato seis gatos do segundo andar, que não são meus, eu não sei de quem são. Os quatro meus, mais seis, e vai aparecendo. É uma coisa, assim, que não se tem um controle. A importância disso também é muito grande, que se tenha essa questão do controle, né? Isso, assim, ó, nessas doações que a gente faz, a gente procura avaliar, a gente vê se o bichinho é vacinado, se toma remédio pra vermes, então a campanha se detém na ração. Então, quando a gente diagnostica essas outras deficiências, daí a gente entra em contato com a ONG dos Peludos, com outros cuidadores, tem o pessoal que faz umas vaquinhas junto com dinheiro pra ajudar, e daí a gente vai atrás disso. Então, assim, agora, a Arlene lá na prefeitura, então ela tá focando muito na parte da castração. Que precisa muito, né? Então, o que que acontece? Eu arrumei, tem um senhor que eu tô ajudando agora, comecei a ajudar ele, ele tinha 12 cães, ele já tá nos 30, porque deu cria, agora conseguimos castrar já mais de quatro cadelinhas dele, e vai parar, né, porque senão não tem fim. Não, não tem fim, é um descontrole total. Então, a gente tenta focar aqui, assim, ó, o certo é focar na castração e na adoção, tá? Esse é o outro ponto que é importante também. Tem muito, eu sempre digo pro pessoal, assim, ó, quer um bichinho, vai no caninho municipal, vai no caninho. Tem lá, dá pra escolher, tem gordinho, tem magrinho, tem pretinho, tem marronzinho. Tem, assim, ó, tem de todos os tipos e todas as cores. Então, assim, ó, não gastem dinheiro em comprar cães. Essa é uma questão também, a gente não pode interferir, né, no livro, na livre escolha das pessoas, né? Mas a questão, essa questão também que tu colocou, ela é muito importante, porque todo dia surge tantos filhotes daqui, tantos filhotes, é uma coisa que não acaba nunca. E dá um dó, assim, de chegar lá aqueles filhotinhos, o dia veio a foto e me mandaram uns que eu não tinha. Eu não tinha mais no estoque de ter que comprar ração pra filhotinhos, porque eu pensei as costelinhas dos bichinhos, né? Sim, e eles vêm num estado, assim, deplorável, né? Muito difícil. E o caninho tá lotado, né? Tá lotado. E eles são animais lindos e muito, eles são muito carinhosos. Eles são, eles são. Então, assim, e a campanha se detém, então, ajudar com a alimentação, que daí sobra dinheiro pras ônibus, pras pessoas pra fazer a castração, medicação, porque assim, ó, tem um gasto muito grande desses cachorrinhos abandonados, eles andam na rua, são atropelados. É, o gasto é grande mesmo. É, o gasto, assim, e são, assim, eu digo, são uns anjinhos que estão aqui pra nos dar amor. Com certeza. Então, assim, eles dão muita energia boa, sabe? Lidar com os bichos é muito, muito bom. É fato. E uma coisa que eu também, eu sempre penso na questão toda, essa questão de campanha, Kátia, eu não sei como é que tu enxerga isso, mas eu vejo da seguinte maneira, o quanto seria importante, importante mesmo, levar isso pra dentro das escolas. Eu insisto muito nessa questão, porque como educadora, eu vejo que a base toda tá ali. Mulher e criança. Né? É, a gente tinha começado um projeto, mas você entrou, por exemplo, na função da pandemia. Porque a gente tava pensando até em fazer palestras, pra estimular a adoção responsável, né? Exato. Essa coisa de adotar, não comprar, ou se for comprar, ir lá verificar as condições dessa, como é que foi essa cria, porque tem cadelinhas. Por trás disso, tem muita coisa, né? Tem cadelinhas lá que são escravizadas, né? Sim. Então, assim, vai comprar, ai, o meu sonho sempre foi ter um cachorro da raça tal. Ai, é o sonho da pessoa. Mas vai comprar, vai comprar num canil que seja reconhecido e que trate dentro das condições, né, do pai, da mãe dos cachorrinhos, que eles tenham condições de alimentação, de higiene, e não ficar dando dinheiro pra pessoas que exploram. É a exploração total, é porque a gente sabe que o mercado aí fora é... Então, tem muita exploração, então, essa tem que, então, ensinar. Porque, assim, ó, as crianças são o nosso futuro. E a criança aprendendo agora vai ser o que vai modificar o nosso amanhã, né? Isso seria bem importante, a partir do momento que a gente tiver essa oportunidade de chegar, né? Chegar nas escolas. Quando a gente fez a campanha nas escolas, assim, a gente teve um retorno muito bom, porque a criançada se envolveu, eles deram, queridos, e eles mandavam as rações, alguns mandavam os desenhinhos, as cartinhas pros bichinhos, sabe uma coisa? As crianças, teve projetos de escolas ali, teve, não sei, no Kenec, agora que você me fez, né? Sim. Fizeram um projeto da Joaninha com um livro, foi uma coisa muito linda, sabe? Então, as crianças aprendem e já aprendem essa coisa da caridade, né? Exato. Que isso aí é tudo, né? Porque hoje em dia a gente precisa dessa doação, porque os animais nos dão um retorno de amor. Então, o pessoal diz, ah, mas recolher para as pessoas, assim, todo mundo foca nas pessoas e esquece. Toda família tem o seu bichinho, né? Tem, tem, tem. E as famílias mais carentes é onde mais tem. Sim, é onde eles acolhem muito mais. Sim. Eles acolhem. Então, ali é um foco que eu acho que precisa ser bastante trabalhado, tanto na questão da responsabilidade, do cuidado e da manutenção, né? A questão da manutenção, a castração, acho super importante, assim, é fundamental que isso seja feito. Então, isso até a pessoa ali faz um trabalho bem legal, por quê? Uma vez iam lá, atuavam, retiravam o bichinho para levar para o canil. Sim. Então, o que foi visto? Que as pessoas lá, de repente, não dão comida porque não tem dinheiro para comprar comida. Exato. Não dão a casinha porque não tem dinheiro. Então, o que que eles estão fazendo o trabalho agora? É de dar a castração, a prefeitura está se envolvendo muito nessa coisa, a gente dá alimentação e dá condições de arrumarem um cantinho legal para o bichinho. Um melhorzinho, né? E porque aquela família não está dando comida, não está dando vacina, mas está dando amor para o bichinho. Sim. A gente vai lá, eles gostam do bichinho, mas só que eles não têm condições de dar o resto. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar ajudar com o resto e manter o bichinho na família. Porque o bichinho também, na hora que tu tirar de lá, ele também vai sofrer. Ele sofre também, claro que sim. E a família sofre. Tu vai lá, tem um monte de criança. Eles são super apegados. A gente vê, quando eles chegam na escola agora mesmo, nessa função, eles entram e os cachorros estão juntos. Eles fazem parte ali. Então, a gente procura na medida do possível, né? Cuida, deixa em casa, não deixa na rua. É toda aquela conversa, mas a importância é de começar lá na base. Lá na base de levar isso, quanto mais além, melhor, né? E essa questão de ajudar as pessoas é fundamental. As pessoas precisam, agora nesse momento, muito mais. Mas eles também precisam disso. Então, o que que eu vejo muito assim? Eu tenho muita crítica. Tenho muita crítica. Tanta gente precisando e você se importando com o animal. Aí é aquela questão que volta de novo, né? É a questão da humanidade, a humanização da questão toda. Que eu acho que isso precisa ser levado a gente também. Porque assim, as pessoas que são, que têm necessidade de ajuda, elas têm os seus animais. E assim, ó. E os bichinhos são o amigo sincero, né? Sempre. Se tu tiver carro ou não, se tu tiver vestindo uma roupa legal ou mal trapilho, ele vai te abandonar. Eles não abandonam nunca. Eles não te abandonam nunca. Não abandonam. Então, assim, ó. Daí tem a pessoa que tá passando fome. Quantas vezes tu já viu, tu chega lá e doar comida própria, a pessoa até um sem teto. E se ele tiver o cachorrinho, ele divide a comida com o cachorrinho. Sim. Tínhamos aqui em Farroupilha até um tempo atrás. Eu não vi mais. Também não sei se essa pessoa tá por aqui. Ele tinha sua... Era uma carroça. Enfim, ele puxava. Ele dormia nessa carroça. E ele tinha um espaçozinho só pra cachorrinha. Que acompanhava. Nós fomos, eu e a minha filha, nós fomos levar tanto pra ele, quanto pra ela. E o que ele me disse aquele dia foi uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse, eu fico sem comer. Mas ela não fica. Então, tu vê uma pessoa sem a mínima condição. E tanta gente assim que poderia, né? Poderia. Essas pessoas assim, né? Questão da boa vontade também, né? É um amor sincero entre essas pessoas. Então, assim, a gente tem que ajudar as pessoas. E não esquecer que sempre tem algum bichinho de estimação junto, né? Um gatinho. E tem. Um cachorrinho. E tem muitas famílias que têm os seus cavalos. Que ajudam no sustento dessas famílias, né? Então, assim, é aquela coisa. Tem que ajudar todo mundo. Um pouco de cada um. Um pouquinho de cada um, né? Não precisa fazer uma doação absurdamente grande. Mas o pouco que vier, a gente ajuda, né? Aqui, o filho, assim, o pessoal, ele responde muito, sabe? Agora, nessa campanha da vacinação que tá tendo, com a primeira dama, que ela colocou... Ela recebeu muitas doações de alimentos para as pessoas. E ela viu que tinha a chance de colocar para os animais também. E junto foi agregado isso, né? Então, assim, ó, tá entrando alguma coisa, tá ajudando, gente, assim, ó, deu um alívio ali, que nós tínhamos uma lista de esperas, de ajudas, as pessoas solicitando, a gente não tava conseguindo atender. Então, tá entrando ali, tanto alimentos como as rações. Dizendo assim, o povo de Farroupilha é um povo solidário. Sempre foi, né? É, a gente só tem que dar umas cutucadas e dizer, pessoal, vamos lá, e daí o pessoal... Vai, vai e continua. Então, assim, a gente não pode reclamar, porque aqui a gente consegue sempre ter um bom retorno. Que bom, que bom. E, Kátia, uma coisa que eu acho, e eu acho que seria bem importante tu colocar para as pessoas, a tua visão, eu não tenho como fugir desse assunto, né? Eu te falei, eu tava bem emocionada quando eu soube que eu ia fazer isso contigo hoje aqui. A perda de um filho é uma dor que... Eu sei, eu sei também como é. É um dia, cada dia é um dia. E só que, assim, ó, como sempre com a Joana, eu tive uma boa relação. E eu nunca deixei de falar nada para ela, a gente se dava super bem. Então, assim, eu não fiquei devendo nada para ela e nem ela para mim. Então, assim, e ela teve uma partida, eu digo, em paz. Ela não sofreu. Foi um mau súbito. Então, eu não vi minha filha doente, eu não vi minha filha sofrer. A última vez que eu falei com ela, ela estava muito feliz. Então, assim, acredito que onde ela estiver agora, ela está feliz. Com toda certeza. E acredito, assim, que essas doações, assim, que surgem do nada, é ela lá de cima, mandando a energia dela para as coisas darem certo. É uma energia muito boa que vem disso tudo, né? E a questão de transformar toda essa dor em algo... Em algo positivo. Positivo e útil, né? Porque assim, ó, porque não adianta, assim, a morte, tu não tem volta. Tu tem que tentar entender. E, às vezes, tu não consegue entender. Então, assim, só que tu tem que pensar assim, ó, a tua filha gostaria, o teu filho gostaria de te ver mal, coisa... Não, ela sempre gostou de me ver trabalhando, ela tinha muitas ideias, coisa... Então, o que eu posso fazer, pela memória dela? É tentar manter alguma parte da ideia dela. Não vou poder virar veterinária, né? Mas fazer as doações, ajudar os bichinhos, que é o que ela gostava. Então, assim, a gente se envolve, né, nesse lado. Então, com isso, eu sei que eu estou fazendo uma coisa que, de onde ela estiver, ela está contente com isso. E tenho certeza no que ela pode ajudar, ela está mandando, digo, as boas energias para as coisas darem certo. É a questão de transformar o sofrimento da gente em algo produtivo e útil para as pessoas, né? E é o que me dá, assim, ó, me dá ânimo de seguir, sabe? E as pessoas dizem, ah, doutora, é médica, por que não ajuda pessoas? Eu ajudo pessoas, eu trabalho, atendo todo dia pessoas. E é desgastante. Sim, o trabalho com pessoas é desgastante. A gente tem muitas pessoas doentes, ele já... Então, assim, o que eu faço? Eu vou ajudar os bichinhos, porque os bichinhos recarregam as minhas energias. Tô, tô, tô. Pra mim, tá bem, pra depois poder atender melhor ainda os humanos. Eles fazem esse trabalho com... Então, assim, ó, o contato com os animais me renova, pra mim poder atender as pessoas melhor ainda. Então, é uma troca, assim, porque bichinho é por energia positiva, né? É tudo de bom. Eu sempre digo que eles estão aqui mais pra ensinar a gente do que o contrário, né? Com certeza. Mais pra ensinar a gente do que o contrário. Eu te deixo à vontade agora, se tu quiser fazer um convite, um chamamento pras pessoas que ainda não se envolveram. Que não conhecem da campanha, entre o nosso Instagram, Campanha Joaninha, no Facebook. Daí lá tem todas as nossas postagens, que todas as doações que a gente recolhe, a gente documenta lá. As doações que a gente faz, a gente faz a foto e também posta, vai documentando. Então, porque tudo que entra, a gente, ó, recebemos tantos quilos, a gente faz a foto da distribuição, né? E, assim, ó, agora o pessoal voltando, a gente convida quem tiver estabelecimento comercial, qualquer tipo de serviço pode participar, até prédios residenciais. Se quiser ser um, participar da campanha, a gente leva a caixa, o folder, e a gente deixa, geralmente, um período de um mês no local. E recolher, depois, ah, não sei se vai conseguir, mas se a pessoa conseguir um quilo, dois quilos. E, assim, ó, de pouquinho em pouquinho, no final, a gente agrega bastante. Então, eu convido quem quiser participar. E a campanha Joaninha, agora em maio, dia 9, fechou o seu dois anos, né? E a gente já está atingindo, agora, esse mês aqui, os 9 mil quilos de rações distribuídas. É bastante grande. Isso porque não deu para manter a média lá do início, que não tinha pandemia. Então, assim, a nossa meta é seguir. Sempre, né? Porque a gente, olha quanto bichinho a gente conseguiu tirar da desnutrição, de morrer de fome, né? Então, assim, um quilo de uma pessoa, um quilo de outra, vai juntando, vai juntando. É um pouquinho, é o trabalho de formiguinha. É, de formiguinha, a gente vai conseguindo ajudar muito, muito os nossos animais aqui na cidade. Muito bem, Kátia. O nosso tempo, infelizmente, ele, quando a gente vê, foi. Passa rápido demais. Passa rápido demais. E eu queria te agradecer muito por tu ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui. Estar aqui, te colocando à disposição e fazendo esse trabalho que eu não tenho palavras para definir. A tua atitude, a tua postura em relação a tudo isso é admirável. E tem todo o meu respeito, tem todo o meu carinho, sempre. E eu gostaria de encerrar o programa de hoje com uma frase que, pra mim, ela vai fazer o fechamento disso daqui com Chico Xavier. Que ele disse que a maneira como você trata os animais revela o que há em seu coração. E é verdade. Então, não há mais nada o que dizer, né? Com certeza. É isso. Então, gente, nós agradecemos a participação da Kátia. E por hoje ficamos por aqui e convidamos vocês a continuar nos acompanhando. Fiquem bem, muita gratidão e até a próxima. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.